Agora a gente já vai direto para São Carlos com o Murilo Molinari que está ao vivo. Murilo, temos novidade aí, o Ministério Público se manifestou sobre a possibilidade de flexibilizar o comércio naquele sistema drive-thru. Qual a novidade? André, o Ministério Público se manifestou sim e ele foi contrário a essa medida. Ou seja, o drive-thru, um sistema pedido pelas entidades do comércio aqui da cidade de São Carlos, não será possível neste momento. O sistema drive-thru, que seria a modalidade para alavancar as vendas nesta semana, onde no domingo é comemorado o Dia das Mães, ele não será possível. O Ministério Público orientou a Prefeitura para que isso não ocorra, para que não flexibilize o comércio desta maneira e ainda pede para que a Prefeitura siga realmente o decreto estadual. Nós entramos em contato com a Prefeitura, mas a resposta da Prefeitura foi apenas essa, que é uma orientação do Ministério Público. Também entramos em contato com as entidades do comércio aqui da cidade de São Carlos para saber se eles vão apresentar alguma outra alternativa ou não, mas ninguém se manifestou. Então, realmente, São Carlos está indo na contramão do que a macro-região está fazendo, né? Porto Ferreira, que também flexibilizou a abertura do comércio. As cidades da macro-região também estão entrando nessa modalidade, mas São Carlos indo na contramão, a capital da tecnologia, que tem números baixos do coronavírus aqui na cidade. Atualmente, temos 35 casos confirmados e 8 recuperados. Hoje, nós estamos com 8 pessoas internadas nos hospitais aqui de São Carlos e apenas um caso confirmado para as pessoas que estão internadas. Então, os números aqui na cidade são baixos, mas mesmo assim, São Carlos vai na contramão. O Ministério Público não acatou essa medida e pediu para que esse sistema não funcione, André. Isso traz muita preocupação para os empresários, para o comerciante. Estamos falando da segunda melhor data para eles, que é o Dia das Mães. Infelizmente, as lojas vão ter que ficar fechadas. Dava realmente para adotar o sistema drive-thru, como foi adotado em Franca, Ribeirão Preto e outras cidades da macro-região. Obrigado, Murilo.